Olá amigos, estou aqui para mais um vídeo. Vamos falar aqui dessa mineradora de ruglos, ela é nova, ela é do mesmo segmento de uma que já está no mercado, aqui vocês vão ganhar um vírus, certo? Aqui eu tenho dois, três, porque eu comprei dois, vou fazer o teste, eu não vou puxar ela para baixo porque eu tenho o meu login, então eu não vou explicar muito ela, tá? Então aqui eu vou explicar mais ou menos também, tá? Eu não vou puxar para baixo ela. O laboratório aqui é onde você compra os vírus, é pelo PAIR, tá? Aí você vai ter que configurar sua conta quando abrir para o PAIR, que é bem simples. Aqui, tu vem aqui, ó, configurações, aqui, nas configurações aqui vai ter várias carteiras, aí você bota ali, via PAIR qual é, e bota ali o teu PAIR, não tem erro. Botou o PAIR, tu clica embaixo, aqui, é o laboratório, tu clica, vai ter vários tipos de vírus, aqui, aí o que que tu faz? Tu compra o que tu quer, do ladinho do vírus tem o carrinho, né? Aí tu clica no carrinho, comprou, tá comprado. Tem leilão que vai, o pessoal vai poder vender o seu, o seu lucro, né? Aqui, seus vírus, seu lucro, sei lá, assim que o site engrenar. Tem o site surf, tá? Tem também aqui, é, bônus diários e, tem programa de afiliado, certo? E pra vocês, se inscrever, vai ter uma tajadinha vermelha, no começo, tá, aqui, ó, comece, você começa, bota aqui seu nome de login, seu e-mail, uma senha forte, repete ela, faz aqui o CAPTCHA e pronto, criou a conta. É bem simples, e, pesquisa mais o site, né, pra saber como é que, estuda mais o site depois dele aberto, né? Mas é bem simplesinho o site, ok? Agradeço a todos aí, fui!